E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo de fatos e curiosidades de Five Nights at Freddy's Hoje eu estou trazendo aqui 8 curiosidades sobre o Jack O'Bone de Five Nights at Freddy's 4 No qual foi dividido pelos inscritos José Ricardo da Silva, Adrian Felipe, Ben ZR e Arthur Cruzes Desde já eu agradeço pela sugestão de vocês e também pelos inscritos que pediram outras sugestões de vídeos que eu vou estar trazendo mais tarde E também outros vídeos que eu trouxe anteriormente e que vocês também continuem trazendo sugestões para assim eu continuar com essa nossa série Que faz bastante sucesso aqui no canal, que eu trouxe várias pessoas novas aqui no canal No meu último vídeo eu acabei esquecendo de colocar uma meta de likes, porém nesse vídeo aqui eu vou colocar uma meta de likes para esse vídeo Já que no último vídeo eu coloquei a meta de likes e conseguiram bater facinho, foi uma meta de 70 likes Então nesse vídeo eu vou colocar uma meta também meio facinha, 90 likes só, eu sei que vocês conseguem galera Então deixe seu like, aproveita também, se inscreve e ative os seus indicações para não perder os próximos vídeos E ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal E compartilhe também com pessoas que sabem que gostam de Five Nights at Freddy's para estar ajudando no meu crescimento Então sem mais enrolação galera, vamos para 8 curiosidades sobre o Jack O'Bone Número 1, o Jack O'Bone, ele é o único animatronic que é exclusivo da versão de Halloween do Five Nights at Freddy's 4 E que também não está disponível na Ultimate Custom Night Todos os outros animatronics da versão de Halloween que são exclusivos da versão de Halloween estão disponíveis na Ultimate Custom Night Número 2, o Jack O'Bone também faz parte do grupo de versões do Bonnie que não possuem uma cor padrão do Bonnie Que é a azul Algumas outras versões que também não possuem a cor azul são O Spring Trap, o Plus Trap, o Shadow Bonnie e a Boné Número 3, ao contrário do Nightmare Bonnie, o Jack O'Bone aparece durante toda a gameplay de Five Nights at Freddy's 4 na versão de Halloween Com a ausência de seus olhos E o Nightmare Bonnie era o contrário, já que ele aparecia em toda a gameplay com os seus olhos Número 4, o Jack O'Bone é um animatronic que possui um homólogo idêntico Porém que agora eles são uma versão recolorida da série Como por exemplo, o Jack O'Bone, ele é uma versão recolorida do Nightmare Bonnie praticamente E alguns outros animatronics que também possuem homólogos idênticos, porém que dessa vez são recoloridos são O Golden Freddy do primeiro e do segundo jogo A Boné, o Electro Bab, Mini Rina 2, Nightmare, Low Beach, Jack O'Chica, Shadow Bonnie, JJ e Shadow Freddy E também alguns outros animatronics aí da série Número 5, uma outra coisa que o Jack O'Bone também tem de diferente do Nightmare Bonnie É que o Jack O'Bone, ele também tem um jumpscare em formato reto Ele ora diretamente no personagem Ele não continua olhando para baixo Enquanto o Nightmare Bonnie, e quando ele vai dar o jumpscare, ele ora para baixo Isso levando em consideração o jumpscare que eles dão quando você está dentro do quarto Número 6, no segundo teaser da atualização de Halloween do Five Nights at Freddy's 4 Nós podemos ver o Jack O'Bone, porém, nessa aparição que ele tem, nós podemos ver apenas sua cabeça E uma parte que parece ser um endoescreto do seu pescoço E com ele, uma gravata Somente isso e um fundo preto Número 7, antes de lançar a versão de Halloween do FNAF 4 E também quando apareceu o teaser que nós podemos ver o Jack O'Bone Existiam muitas pessoas que teorizavam que o Jack O'Bone naquela época Podia ser uma espécie de Nightmare Spring Bonnie Ou uma versão Nightmare Spring Trap, ou algo assim E agora, indo para a nossa última curiosidade, que é de número 8 O Jack O'Bone, assim como a Jack O'Chica, talvez seja uma referência às Jack O'Lanterns Que fazem lá nos Estados Unidos, que é um enfeite de Halloween Em que você pega uma abóbora, desenha uns olhos e faz uns dentes assim, bem loucos Para você estar deixando de enfeite, assim como uma iluminação E, inclusive, os dois são bem parecidos com uma Jack O'Lantern Ou seja, talvez na versão de Halloween eles tenham feito isso para ficar parecido de propósito mesmo E então, pessoal, por hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos, assim como eu disse no começo do vídeo Porque fazendo tudo isso, vocês podem estar ajudando no meu crescimento E também vou estar ajudando vocês Lembrem que o YouTube vai estar vendo que vocês estão gostando do meu conteúdo E eles vão notificar vocês de quando eu enviar um vídeo novo, beleza? Então, até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau